Oi, eu sou a Ana Clara e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência programando todo o meu intercâmbio com a agência World Study. Eu vou mostrar para vocês os pontos positivos, negativos, como que foi toda a organização e se realmente vale a pena fechar o intercâmbio com eles e os pontos que você precisa observar na hora que for fechar o intercâmbio, beleza? Então nesse vídeo aqui você vai conferir tudo isso. Vale lembrar que esse não é um vídeo patrocinado, então eles não pagaram nada do meu intercâmbio, eu paguei tudo sozinha e eu estou realmente aqui compartilhando a minha experiência que eu tive com a agência, beleza? Um ponto importante para falar é que eu realmente não fiz uma pesquisa sobre as melhores agências na hora que eu fui escolher a minha. Por quê? Porque na hora que eu decidi fazer o meu intercâmbio, eu resolvi fazer com o meu namorado na época, agora meu marido, então ele já tinha feito toda essa pesquisa. Então o que eu fiz foi só entrar aí de galhado e já direto para a agência. Então eu realmente não fiz essa pesquisa de mercado, mas que você deve com certeza fazer e pesquisar qual agência tem as melhores condições de pagamento, de juros, de tudo. Sério, pesquise. Então essa parte de procurar qual que era a melhor agência, qual que tinha a melhor condição naquele momento que eu estava me propondo a fazer o intercâmbio, eu não fiz, mas você deve com certeza fazer para descobrir qual que vai ser a melhor para você naquele momento, tanto pelo quanto que vai estar o dólar, quanto que vai ser o seu pacote de intercâmbio no total, para você conseguir comparar os preços e decidir a melhor. Porque o intercâmbio pode ficar muito, muito, muito caro. Então se você tem a opção aí de começar pesquisando, já é um ponto importantíssimo. Se você tem alguma dúvida assim de quanto ficou o meu intercâmbio, eu vou deixar aqui nos cards um post que eu fiz contando tudo o que eu gastei no meu intercâmbio e falando quanto que foi o total e tal, tudo. Então se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui nos cards, beleza? A World Study existe aqui em Belo Horizonte, ela tem um local, então eu fui até lá, conversei com o pessoal e quem me atendeu foi a Rafaela, não sei se ela está lá ainda, mas a Rafaela me atendeu, ela ajudou com todo o intercâmbio a gente planejar, porque o Daniel já tinha escolhido tudo no pacote dele, então eu tive que me incluir ali, tipo na mesma escola, nas mesmas condições, por exemplo, de acomodação para a gente conseguir ficar junto. Então teve que rolar essa interação para a gente conseguir juntar os dois pacotes de intercâmbio. Só que eu acho que você não precisa ter medo de fazer toda essa tramitação por e-mail, caso a agência não seja na sua cidade. Por quê? Porque depois que eu fiz a conversa com eles lá presencialmente, que você pode muito bem fazer essa conversa por Skype, por exemplo, eu não conversei mais com eles presencialmente, eu sempre conversei com eles para pegar o boleto e tal do pagamento por e-mail, ou então ligava para lá quando tinha alguma dúvida. Então se você não tem essa agência na sua cidade, eu acho que não tem problema nenhum você fazer isso online. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada parte do pacote que eu escolhi e que você tem que pensar na hora que foi escolher o seu também. Por exemplo, na hora que a gente foi escolher a escola, a gente pegou a melhor que tinha no Canadá, então ela era um pouco mais cara que as demais. Será até que ponto que vale a pena escolher a mais cara ou a mais barata? Então pesquise esses valores também para ver qual que vale a pena. Para você no contexto geral, tipo, de quanto você pode gastar com o intercâmbio. O método de pagamento. Vale lembrar que quando você vai fazer o intercâmbio, você precisa ter um dinheiro para dar à vista nesse intercâmbio. Tipo quando você compra um apartamento ou um carro, alguma coisa assim, que você dá um dinheiro à vista e divide o restante. Então no intercâmbio é a mesma coisa. Então junte uma grande quantidade de dinheiro para você dar à vista e conseguir diminuir as parcelas do intercâmbio. O meu pagamento do intercâmbio foi por boleto. Então eles me enviavam por e-mail todo mês o boleto. E, por exemplo, você sempre tem que pagar tudo antes de viajar. Você não pode pagar o intercâmbio enquanto você estiver lá ou depois que você voltar do intercâmbio você continuar pagando. Isso não existe. Você tem que pagar o seu intercâmbio antes de ir. Então, por exemplo, lá eu comecei, a gente tinha uma data para isso, é que a gente mudou essa data. Então como que foi? Eu comecei, por exemplo, dei uma entrada que não foi grande, porque eu não tinha uma entrada muito grande para dar, mas o meu conselho é de uma entrada grande para você conseguir ter uma mais leveza aí nas parcelas seguintes, porque as minhas parcelas foram bem altas. E eu acho que poderia ter diminuído muito se eu tivesse dado um valor maior de entrada. Então, olha, eu paguei por boleto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente ia viajar em setembro e eu comecei a pagar em janeiro. Então elas dividiram o meu intercâmbio até setembro. Só que quando chegou em setembro, eu não lembro direito qual foi o mês, mas não vai fazer diferença aqui. Então, por exemplo, em setembro eu falei, olha, não vai rolar, não vou viajar em setembro. Na World Study você não precisa pagar uma taxa na primeira vez que você muda a data, mas na segunda você precisa pagar uma taxa. Essa taxa pode variar ou pode ser fixa, dependendo da gente. na lote seria fixa e também depende da mudança brusca ou não, que foi, por exemplo, na escola que você escolheu, se mudou muito a mensalidade ou eles pagam por semana, talvez. Então, se mudar muito, talvez seja maior essa taxa. Então, quando eu mudei a data pela primeira vez, eu não tive que pagar. Porém, o que eu fiz? Por exemplo, aí eu mudei para março. Setembro eu mudei para março. Então, eu tinha mais alguns meses e eu ainda não tinha terminado de pagar o intercâmbio. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, por favor, tem como você dividir essas parcelas aí até esse dia, que aí ficou muito mais fácil de pagar. Então, imagina, eu ia terminar em setembro, por exemplo, aí agora eu tinha outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, eu consegui dividir mais seis vezes o valor que tinha sobrado. Então, me salvou muito, muito mesmo. Vale lembrar que quando você fechar um contrato com uma agência de intercâmbio, como a World Study ou qualquer outra, você precisa ler muito bem o contrato. Por quê? Se você começar a pagar e desistir de fazer o intercâmbio, sério, você vai ter que deixar muito do seu dinheiro para trás. Porque eles não retornam o seu dinheiro completo. Então, preste atenção muito nisso no seu intercâmbio. E esse era um dos motivos até que me incentivou, porque eu pensava, não, se eu parar de pagar agora, eu não vou receber nem metade do dinheiro que eu investi. Então, é melhor eu continuar pagando. Sabe? Essa lógica, sim. Por exemplo, no meu caso, eu fiz o pagamento por boleto. Então, pelo amor de Deus, guarde os boletos. Então, você tira o xerox assim que você fizer aquele pagamento, se tiver o comprovante, tira o xerox daquilo e guarde. E também envia para eles esse comprovante. Eu sempre enviava por e-mail. Eu lembro que o último que eu esqueci de enviar, eu não enviei o comprovante por e-mail. Então, eles estavam se questionando, tipo, será que você pagou realmente? O que aconteceu? A gente recebeu esse dinheiro? Porque imagina, um pagamento por boleto. Ou, às vezes, eu não pagava por boleto e eu transferia o dinheiro. Então, não ia com nome nenhum, por exemplo. Eles não sabiam de quem era aquele pagamento. Então, se eu não tivesse um comprovante que eu paguei, eles não queriam saber se eu tinha pagado realmente ou não, entendeu? Porque são muitas pessoas pagando ao mesmo tempo, talvez, um valor parecido ou não. Mas, como é um valor meio quebrado assim, talvez você consiga provar que você realmente pagou aquele valor. Mas, é preferível que você tenha o controle de todos os pagamentos que você fez, justamente para chegar ali, na véspera do seu intercâmbio. E eles vão fazer a contabilização de se você pagou realmente tudo. Então, tenha seus comprovantes. Um ponto importante também que a gente achou de fechar com a Rotary foi bem na véspera de comprar a passagem. Vale lembrar que quando você fecha o intercâmbio com uma agência, você não fecha também a passagem. Então, por exemplo, você está fechando só, igual no meu caso, três meses de aula e um mês de acomodação. Eu não estava fechando mais nada com a agência. Só que ela pode te ajudar na hora de comprar, por exemplo, a passagem. A gente estava fazendo uma pesquisa com a Air Canada, né? A gente foi para o intercâmbio no Canadá, em Vancouver. E a gente viu que a passagem pela Air Canada estava muito mais cara. Então, por exemplo, como a agência tem parcerias, às vezes as passagens ficam mais baratas. Então, vale muito a pena, na hora que você for comprar a sua passagem, entrar em contato com a agência que você escolheu. No meu caso foi a World Study. Então, eu entrei em contato com eles e perguntei como seria para comprar a passagem. Eles me ajudaram com isso. E ela foi muito mais barata do que se eu tivesse comprado direto pela Air Canada. E tem vários detalhes também que eles cuidam muito bem na questão de sempre escolher uma passagem que seja compatível, sabe? Não aquelas loucuras de você ter que correr insanamente para chegar nos lugares e provavelmente perder o voo, como acontece com muita gente por aí. Uma das coisas que, sinceramente, eu odiei e mudaria no meu pacote de intercâmbio na World Study foi ter pego apenas um mês de acomodação. Eu sei que isso é um padrão deles e que eles até preferem. Por quê? Porque pode dar alguma coisa errada, com certeza. Você pode odiar a família que você ficou. Você pode odiar a sua acomodação. E dar muito mais trabalho para você, no mês seguinte, conseguir trocar isso. Eu sei. Claro, pode dar muita coisa errada. E eles preveem isso, fazendo com que você só pegue um mês de acomodação. Eles nunca vão fazer você ir para um intercâmbio, chegar lá e ter que resolver onde você vai ficar. Porque é uma coisa que demora. Você demora dias para encontrar um lugar para ficar. Não é uma coisa que você vai fazer logo de cara. Então é essencial você pegar pelo menos um mês de acomodação. Eu peguei. Por que eu me arrependo? Porque a acomodação é muito cara, muito cara. E eu gastei esse dinheiro dos dois meses de acomodação quando eu estava no intercâmbio. Então imagina, eu paguei o intercâmbio inteiro. Eu fiquei anos pagando. Só que ainda faltava dois meses de acomodação. Então eu não sabia onde eu ficaria no intercâmbio durante esses dois meses. Você tem noção do que é isso? E deu tanto dinheiro que eu ia gastar no local. Então, por exemplo, eu fiquei na mesma casa, na mesma acomodação que o meu marido. Então, só que a gente não estava dividindo. Porque a gente estava em uma host family. A gente estava em uma casa de família. Então a gente teria que pagar o mesmo tanto. Então, por exemplo, a nossa acomodação girava em torno de 800, 820 dólares canadenses. Se a gente for passar aí, dá mais de 2 mil reais por mês de acomodação. Então, é uma coisa muito pesada você pagar quando você já está no intercâmbio. Se eu tivesse pago isso enquanto eu estava pagando o intercâmbio, seria muito mais fácil. Então eu me arrependo muito de não ter feito isso. Mas um dos motivos de não ter feito isso foi realmente tentar alugar um apartamento lá. Só que o que eu senti quando eu cheguei lá e a gente foi pesquisar, que quase nenhuma pessoa queria alugar apartamento por um curto período de tempo. Já que a gente ia ficar só 3 meses. E também poucas pessoas alugam apartamentos para casais. É impressionante. Eles colocam lá num anúncio, tipo, não aceitamos casais. Não aceitamos casais. Não sei o que é isso. Então ficava muito mais difícil alugar. Então a gente teria que fazer realmente uma amizade muito profunda com alguém lá para conseguir juntar as trouxinhas e morar junto, dividir o apartamento. E não rolou. Foi muito legal a parte deles de conseguir juntar nossas viagens e fazer com que tudo desse certo, tudo se juntasse, sabe? Porque é muito difícil você achar uma acomodação para pessoas que são do mesmo país e também que são namorados. É uma coisa difícil de conseguir. E a agência, ela entrou em contato com uma outra agência que faz justamente a acomodação lá de Vancouver, que são brasileiros até. E eles ajudaram a gente a encontrar uma família que aceitasse pegar um casal, que aceitasse pegar um casal e ficaria no mesmo quarto, que aceitasse pegar um casal de brasileiros que falam a mesma língua. Então, graças a Deus que eles conseguiram, porque facilitou muito mais o intercâmbio. Outro ponto muito positivo é que antes da gente viajar, eles reúnem, assim, para uma palestra de malas prontas, né? Que é ajudando a gente a arrumar todas as coisas que a gente precisa levar, por exemplo, a ver se a gente está levando todas as coisas, a dar dicas antes da viagem. Por exemplo, pelo amor de Deus, não come feijoada antes da viagem. Então, são coisas que eles deram várias dicas para a gente, para a gente realmente chegar mais preparado para o intercâmbio. E ao longo da viagem, por exemplo, eles lembraram a gente que talvez a gente precise retirar a bagagem antes de chegar ao local do destino, por causa dessa troca de avião. Então, foi muito importante para a gente ter uma noção do que ia acontecer, sabe? E eu gostei muito, muito mesmo, do tratamento que eles fizeram com a gente ao longo de todo o processo. E eu super recomendo a agência. Mas eu volto a frisar, você precisa pesquisar. Pesquisar qual que vai ser o melhor preço para você, qual que encaixa melhor do que você está querendo. Então, não vale pela minha opinião, pelo que rolou comigo, que pode muito bem não fazer sentido nenhum para você. Então, eu resolvi falar que a minha experiência com o auditório, eu gostei muito. E eu fico com a Rafaela, posso deixar o e-mail dela aqui, o contato da agência também, se for ajudar, não sei. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a minha agência, ou quiser que eu conte como que foi essa experiência, os três meses de intercâmbio, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês também. Então, manda aí nos comentários, tá? Beijo. Tchau, tchau.